Olá a todos, eu me chamo Liz Eduardo e decidi fazer esse vídeo porque eu tô afim de colocar uma textura aqui embaixo do shapes do meu skate, que eu fiz aqui em 3D, seguindo aqui a imagem de referência, só que eu vou tá excluindo essa imagem ali, vou tá excluindo essa aqui, essa imagem, e vou tá excluindo vou tá excluindo essa imagem aqui também, deixa eu, aqui, aí, beleza, os dois skates estão basicamente no centro, nosso universo aqui, então eu tenho dois skates, eu tenho o padrão, eu tenho o comum, tá, que eu pintei aqui mais ou menos, eu colori de roxinho, certo, esse que é o padrão, e eu tenho o longboard, certo, que eu também deixei roxinho, basicamente tá pronto pra, pra ser animado também, tá, os dois estão prontos pra ser animado, basicamente aí na, na engine, lembrando vocês que, ah, eu quero fazer, dobrar o shape, por exemplo, né, fazer aquele efeito, né, então, eu já configurei tudinho, todinho eles, tá, por isso que eu tenho esses empt aqui pra, pra dizer que aqui é o pivô, ok, como eu expliquei no vídeo anterior, mas enfim, então, eu tô pensando em, pesquisar agora no pixabay, umas texturas maneiras aqui, pra colocar ali, no skate, então, deixa eu ver, pesquisar aqui, cara, imagens, largura, preto e branco, tanto faz, categorias, vamos ver aqui, o pixabay, pra quem não conhece, ele é um, um site que, fornece vídeo e imagens, tá, imagens de todo tipo, ah, basicamente grátis, pra, a gente tá fazendo nosso site, ou, ou qualquer outra coisa, a gente precisa, a gente precisa de imagem, ou vídeo, beleza, tá, vindo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, cara, eu vou na natureza e paisagem aqui, se a gente tem alguma coisa, vou pegar esse, esse pombo aqui, eu achei bonito, grátis para uso comercial, atribuição não requerida, e eu vou pegar a menor imagem, porque, o meu skate, ele não é grande, né, não é, grandão, basicamente, certo, vou fazer um download, download foi feito ali, beleza, vou atrás de mais algumas aqui, vou voltar aqui pra trás, esse leão aqui tá bacana, o leãozinho aqui tá legal, caramba, a gente precisa pegar uma imagem, é, que tenha mais ou menos uma visão de topo, pra que funcione legal, deixa eu voltar aqui, aqui tá legal também, mas tá, desfocado, desfocado não é legal, vou tentar aqui grafite, vamos ver se tem alguma coisa com grafite, aí, agora sim, vou pegar essa imagem aqui, grátis para uso comercial, cristal, beleza, 640 aqui por 426, lembrando que o meu objeto é lá o Polymer, beleza, e a imagem vai ficar embaixo, tá, do skate, e essa imagem mesmo que eu veja debaixo dele vai ficar, basicamente nítida, por causa do tamanho do meu skate, certo, isso aí, vou voltar aqui, fiz download, fiz dessa aqui, vou fazer de grafite, porque eu acho que fica legal ficar, a cara do skate, basicamente, deixa eu ver aqui, vários negócios legais pra caramba, bom, eu gostei dessa aqui, um show de bola, vou fazer um download, sempre olhando a licença, beleza, isso aí, bom, por enquanto tá legal, tenho três imagens aqui, show de bola, peguei essas imagens, vou levar pro meu arquivo do Blender aqui, vou vir na textura, e vou colar elas aqui, aqui eu vou mudar o nome, vou mudar pra shape, boto 1, agora eu pego e copio, só mudo o número 2, e esse aqui vai ser o terceiro que eu não sei se eu vou usar ele mais, vai ficar aí de backup, basicamente, de bônus, tranquilo, isso aí, beleza, já tá lá, e agora, vamos começar aqui, eu vou começar com o skate padrão, beleza, no skate padrão aqui, como é que tá a estrutura dele toda aqui, tá certinho, vou vir no material, e eu vou criar, primeiro eu vou selecionar, é, control, eu me esqueci aqui de habilitar aqui pra nós, tá habilitando aqui, beleza, ctrl 7, a gente vai pra baixo do skate, tá, 7 a gente vai pra topo, ctrl 7, a gente vem pra baixo do skate, se a gente seleciona esse circulozinho aqui, que a gente vai pintando e selecionando ao mesmo tempo, tá, basicamente, a gente vai selecionando, as faces, se a gente, se a gente apertar com o botão do meio, do mouse, ele deseleciona, ok, mas eu quero selecionar aqui todo, esse naipe, basicamente, bom, aqui não precisa porque não, não é o foco, beleza, isso aí, o set aqui, esse aqui eu vou dizer que ele vai ser a base, tá, vai ser a base, base, e agora pra transformar essa parte de baixo em um novo material, eu tenho que criar um novo material, então vou criar um novo material aqui, e eu vou dizer que vai se chamar shape, botão, 1, beleza, botão 1, no princípio, deixa eu ver, é, vai ser botão 1 ali, tá, ok, com ele criado, eu vou fazer as mesmas modificações que eu fiz aqui, na base, botei tudo 0 e só o roughness pra 1, pra gente enxergar de fato o objeto em si, como ele vai ficar na vida real, basicamente, lembrando que eu estou em material, então eu vou tirar o especular e vou botar o roughness aqui pra ele ser um, um material mais voltado pra madeira, basicamente, tá, aquela textura mais ou menos, no 0 ele fica mais, é, pra espelho, tá, ele reflete a luz do ambiente, do mundo, e no 1 ele fica como um material bruto, basicamente é isso, beleza, e eu vou vir aqui e vou dar um assign, quando eu dou um assign, toda parte que eu selecionei aqui, vai virar shape bottom 1, então eu tenho a base, que é todo o resto, mas aqui embaixo, então eu tenho o shape bottom 1, que é um novo material que eu criei, ctrl 7, pra ir novamente pra cá, aqui eu já tô no, no v-editing, se vocês não tiverem, se vocês estiverem fazendo alguma coisa e quiserem, acompanhar também, só botar no, o v-editing, certo, esse fake user aqui é importante, marcar, depois de tudo finalizado aqui o material, é importante marcar o fake ult, pra que ele fique gravado, o material, aqui no objeto, tá, só pra garantir, beleza, aqui eu não tenho mais nada aqui pra, comprovar, eu posso, antes, a textura ficava aqui embaixo, e ela ainda fica aqui embaixo, certo, porém, eu também tenho um recurso aqui, de poder pegar ela aqui, na base cola, eu venho no botãozinho aqui do lado aqui, image texturing, que é o que eu quero, e eu vou abrir uma imagem aqui, vamos lá, um pra cima, textura, eu vou abrir esse aqui primeiro, shape bottom 1, a imagem veio pra cá, tranquilamente, tudo que eu tenho que fazer agora, é apertar o U, e, deixa eu ver como é que vai ficar legal aqui, eu vou tentar com o, project from view bounce, tá, que vai preencher todo o espaço aqui da textura, vamos lá, beleza, e vamos ver como é que ficou, essa textura aqui radical, basicamente, ficou meio, meio esquisita, talvez, né, ficou meio, bom, deixa eu ver aqui, mas eu posso, escalonar, s, x, vou tentar fazer, rotacionar, pra ver como é que vai ficar, eu acho que não, não ficou legal, mas ficou mais legal do que, antes, basicamente, mas eu quero, algo mais definido que isso aqui, né, eu quero que, realmente fique, maneiro, escala, escala, y, aqui vai ficar muito, esquisito, escala, y, pra cima, ver, escala, andando aqui, talvez, aqui assim, vamos ver se, aparenta, alguma coisa aqui, aparenta, aparenta, já uma imagem, já melhora, já dá pra ver, já os, pirulinha ali, legal, no material, isso aí, beleza, depois da imagem, então, mapeada, no meu objeto, aí sim, a gente vem aqui, ó, e salva o fake root dele, tá, tanto no material, quanto na minha imagem aqui em cima, aqui, ó, certo? Importante vir aqui e dar um save, só pra garantir também, apesar que nesse blender novo aqui, ele já salva automaticamente, quando, a gente vem aqui e seleciona o fake user, tá, da mesma forma como a gente vem em edit, preference, ele já salva automaticamente, os addons que a gente seleciona, tá, isso acontece aqui, no, no, no blender também, 2.93 eu acho, acho que é isso aí, beleza, beleza, bom, agora eu vou querer um outro, um outro material, né, certo, eu vou querer um outro material ali, aqui, vou, já tenho meu material aqui, texturizado, eu vou fazer um outro material aqui, e vai se chamar, shape, bottom 2, bottom 2, beleza, eu vou dar um assign, eu vou tirar, essa seleção daqui, vou dar um assign, aí, dei um assign, ele já ficou aqui, pra mim, já esquematizado, percebo vocês, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, certo, eu dei um assign, ctrl 7, pra vir na minha visão, eu só vou salvar, esse cara aqui, depois que eu tiver feito as modificações, se eu salvar antes, pode ser que ele não grave, tá, tem, tem esse esquema aí, então, pra evitar isso, faço as modificações todas aqui, e na hora que eu terminar o, o mapeamento, e a texturização, então eu venho aqui, e faço, ele salvar, no bloco de, gravação em Python, que ele tem aqui dentro do, do blender aqui, que é um módulozinho ali, que ele, grava essa informação, beleza, eu tenho que vir aqui, tiro, o especular, e aumento o roofness, exatamente igual o outro, beleza, a gente não tem mais então o esquema da, da textura aqui, somente em modo de objeto, mas a gente tem, a opção aqui dentro desse amarelinho, da base color, então, selecionamos aqui novamente, vamos na image texture, e vamos selecionar aí, a nossa textura, segundo a textura, shape bottom 2, beleza, isso aí, esse aqui, ele já ficou meio, talvez meio esquisito, é, esse aqui ele ficou, bem esquisitão, bom, eu estou em outro material aqui, tá, isso significa, que eu posso mapear, novamente, esse material, basicamente, então, vou dar um bounce aqui, e aí, a imagem fica grandona aqui, para nós aqui, também não é nada agradável, certo, vou dar uma escala, em x primeiro, dar uma escala aqui, em x, vamos ver como é que fica aí, o skate, skatezão aí, gx, gx, hahaha, agora sim, agora ficou legal, beleza, esse é o nosso segundo, segunda textura, basicamente, beleza, depois dele, todo pronto, então, eu venho aqui, e confirmo, a gravação da imagem, no mapeamento do meu material, beleza, então, eu venho aqui, e, fake root, na imagem, a mesma coisa, para vocês, que não vai estar gravado nada aqui, mas, quando eu selecionei aqui, automaticamente, eles selecionam aqui, salvando, esse meu, minha imagem na textura, basicamente, é, assim que funciona, é para funcionar, ok, enfim, beleza, vamos dizer que eu quero, o outro, o outro, o outro mapeamento aqui, né, sign, bom, vou voltar, ele está nesse aqui, então, eu vou, deselecionar esse cara aqui, vou deselecionar, vou vir no shape 1, e, vou selecionar, era para ele, fazer uma seleção, não está selecionando, interessante, interessante, primeiro equívoco aqui, bom, enfim, digamos que eu queira, fazer exatamente, essa situação aí, né, não tem porque, vamos, selecionar aqui, posso vir aqui, trocar de imagem, se eu quiser, deselecionar, vou vir na 1 aqui, e vou selecionar, a 1, ele não, não muda, novamente, mas não tem, não tem problema nenhum, vou continuar aqui na 2 aqui, enfim, boto, o botão, o botão, 1, sai, interessante, bom, eu não sabia disso, tá, mas eu estou, estou vendo agora aqui, eu pensei que ele, ele mudaria, também a, a forma, dos, dos polígonos, da malha, conforme o material aqui, porém, ele não, não muda, ele, consegue mudar, o material, mas, a malha, continua mesmo, eu vou utilizar, esse tamanho aqui, que, basicamente, se refere, a esse, tamanho aqui, tá, por, proporção, eu, porque eu acho que fica, definido, tá, ainda fica definido aqui, se a gente ver aqui na, na imagem, reparem que, as imagens aqui, estão com F, tá, quando elas estiverem com F, significa que elas estão gravadas, aqui dentro do, da memória do Blender, digamos, tá, beleza, ó, achei que esse tamanho aqui, ficou legal também, sem querer, consegui acertar, basicamente, então, a gente vem aqui, a gente vem no shape, vamos aplicar esse material, que a gente já mapeou, que o material é esse, e ele tá vinculado com essa textura aqui, certo, beleza, e agora, eu vou, tá criando um terceiro material aqui, certo, tá criando aqui um terceiro material, criando aqui um terceiro material, eu vou chamar ele de shape, bottom 3 aqui, shape, bottom, bottom, 3, beleza, lembrando que, essa base aqui, basicamente, funciona como, cor base, é a, a base, é a que vem junto com o material, digamos, como vocês viram ali, toda vez que a gente cria um material aqui, como, no meu caso, eu tenho um material, já, gravado, e ele é um cubo, esse cubo, já vem com o material aqui, já, basicamente, aplicado ao objeto, entendeu, então, é esse material que eu tô usando aqui como base, basicamente, beleza, agora aqui eu vou dar um assign, nesse cara aqui, vamos voltar ele pra branco, aqui, eu vou tá, reduzindo o especular e aumentando o roughness, beleza, basic color, image texture, open, textura, e eu vou tá, pegando esse bentv aqui, e abrindo ele aqui, beleza, e não abriu ainda, interessante, era pra ele ter aberto aqui, bom, mas ele vai tá aqui, de qualquer forma, então, vamos, começar a mapear ele, g, x, e, 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 realmente, é um monte de, tiague, e, 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 Realmente é um monte de águia ali Interessante Ah, tá Quase 3 3, 3, 3 Tá Fim Tá, com o Y aqui Tá Ficaria até que legal até Mas aí como a nossa malha não muda Basicamente, né É, ó Ficaria uma coisa zoada Ficaria totalmente zoado Bom, apesar que assim também tá legal também Fica bem diferente o modelo Do shape Não fica tão legal, mas dá pra eu gasto Tá, agora eu vou vir aqui então, vou aplicar Vai aplicar lá com aquela mulher e o shape 1 vai aplicar ali, faz a textura coisada, beleza Tá, esses dois aqui são os principais Esse aqui é o Quebra galho Basicamente Certo Isso aí Vamos lá, assign Criar um novo bounce O material Vamos ver se vai estragar Ele não seleciona De jeito de maneira Interessante Não seleciona De jeito, maneira Enfim Mas assim ele vai de boa Ó Assign E bottom Beleza Certinho então Aqui Eu vou Dar um assign Colocar como Configurado Já configurei Beleza Salve Basicamente é isso Significa A partir de agora A partir do fake user aqui A gente salva definitivamente então A malha na textura Isso aí A gente pode configurar O Vmap Que é uma nova Malha aqui de texturização Também Mas Pra mim aqui não vem ao caso Porque tá Eu achei todas Combinou Que legal Deixa eu ver como evitar Muito trabalho Também É bom evitar Beleza Isso aí Eu vou deixar Por enquanto Então no Shape Bottom 1 Ou na base Mas a base é todos os Coloridos Deixando 1 aqui Já tá configurado Tudo certinho Ok S Só pra Descarga de consciência Vou ver se tá Salvando mesmo Se tiver salvando Eu exporto Daí aquele skate Pra subir na loja Eu tenho mais o long ali Que eu vou mapear Mas se não tiver Daí eu vou ter que Salvar a imagem Uma por uma E fazer um mapeamento Diferente Beleza Vamos Sair do Blender Vamos abrir ele Novamente Vou abrir com Blender Não Blender Basicamente Eu tenho dois tipos De Blender aqui Eu tenho O O UFBGE E Blender Eu quero abrir Com o Blender Aí Tudo indica Que ele salvou Vamos ver Aqui Ah beleza Salvou Tranquilo Beleza Então ele só salvou Por causa do Fake user Lembrem disso aí Mapearam Aí tem que marcar O Fake user No material E também Aqui na textura Para exportar Para exportar Tudo isso aqui Eu Seleciono Tudo aqui no ar Certo Então tudo aqui Que está selecionado E ativado É o que ele vai levar Para onde eu quiser Certo Colocar aqui Assim Esse aqui é o Skate comum E eu vou Levar ele Aqui Deixa eu ver É Eu vou levar ele Para cá Mesmo Então Aqui File Export FBX FBX Como eu não tenho Animação Então para mim É um pouco mais fácil É copy Seleciono essa Caixinha aqui Que ela vai Juntar A textura E vai deixar tudo acoplado Pronto para exportar Para aprendendo de vocês E já identificar a textura Objetos selecionados Todos basicamente Que estão ali Eu não quero A coleção ativa Eu quero simplesmente Todos que eu selecionei Apply scaling Como eu vou fazer Como eu faço Isso aqui Para Mais para Unity O FBX Então Eu utilizo Units Scale Tá Ele vai para Unity Exatamente no tamanho Que um objeto 3D Exatamente no mesmo tamanho Que a gente faz Aqui Lá na Unity Lá A Unity Ela interpreta Essa escala Com perfeição Então eu deixo aqui Na FBX Units Scale Beleza A orientação Aqui Sinceramente Eu testei Na Unity Algumas vezes E A Unity Ela já Corrige A questão Do direcionamento Antes Eu me lembro Que ela não Corrigia A gente Tinha que fazer O objeto Especialmente Virado Para o eixo Y Por exemplo Lembrando que Na Godot É o contrário Mas agora Não é preciso Pelos que eu Exportei E importei lá Vocês podem ver Aí no canal Eu tenho vídeos Aí Tá tudo Funcionando Certinho E se por acaso Ela voltar Com esse esquema De De eixo Invertido Por exemplo É só Adicionar um Objeto vazio Ali Dar um 360 graus No objeto De forma Local Tá Vai dar a mesma Coisa Então Bom Beleza Isso aí Exportar Exportei Vou esperar um pouquinho Aqui Porque eu nunca sei Quando ela Foi exportada Então Eu vim aqui Exportar Novamente E GLTF 2.0 Beleza Aqui É o mesmo esquema Do FBX Basicamente Né Binário É tudo Solto Separado Embed É tudo É a textura Unida com Material Material e objeto É um kit Basicamente Eu utilizo Esse E aí Depois tem O separação Total Basicamente Né Que é o GLTF É a cena Que vai ir Para Godot Pronta Mais o O binário O binário Deve ser O que Compila As imagens E a textura E a textura O binário Deve ser o que Compila a textura Para material Na importação Lá Na Godot Tá Eu utilizo Todos Unidos Aqui Porque é mais fácil Daí Não tem que Ficar configurando Adicionando Na verdade A textura No material Sempre Basicamente Basicamente Ok Então Vou estar Selecionando Esse Embed O relembrar É se eu tiver Exportando Em massa Que eu posso Botar E relembrar E Ele vai me Relembrar As configurações Exatas Que eu botei Aqui Se eu tiver Muito material Mais do mesmo O include Selecionar Os objetos Selecionados E aqui Eu vou deixar Como tá Tá lembrando Que Essa extensão Aqui é própria Para Godot Engine É extensão Em OpenGL Feita pela Biblioteca Glue Glue OpenGL Glue Eu acho Isso aí Apply Modifiers Já apliquei Todos Isso aí Agora eu vou exportar Aqui Eu tenho que Entrar No GLTF Aí Entendi no GLTF E agora eu vou exportar Ele fica Preto Na ponta Ali E depois Quando ele sumir Ele já exportou Isso aí Beleza Esse Skate padrão Aqui ele tá pronto Agora Eu tenho Outro Skate aqui Pra começar As configurações Que Seria Esse Cara Aqui Certo Só que Aqui Nesse No Blender Aqui Eu já tenho Os materiais Basicamente Pronto Já configurado Certo Vou tá vindo aqui Selecionar ele O outro não precisa Mais selecionar Eu tenho Eu já tenho Eles salvos Aqui Tá Basta Eu apenas Vim aqui Adicionar um novo E adiciono eles Simples Beleza Eu vou Só que O formato O formato Desse shape Aqui é diferente Então aqui A gente Vai ter que Mapear de novo Beleza A gente Aqui vai Precisar Mapear A gente Vai precisar Mapear Aqui Novamente Esse shape Tá Eu O que eu queria Mostrar pra vocês Eu já Mostrei Então eu vou Tá finalizando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E agora Eu vou tá Finalizando com ele Aqui também Ok Até o próximo vídeo Falou E Fui